Two Rocks, mano. Tá, vamos tentar então, galera, vamos tentar então. A procriação pra fazer o fantominho, você vai usar o Molequente, tá bom? É um monstro de 4 elementos, ele tá no nível 11, e o Two Rocks, tá bom? O meu tá no nível 10, é um monstro de 3 elementos, tá bom? Então, vamos lá, sem enrolação. 3, 2, 1, criar o fantominho! Aê, galera, conseguimos, cara! Conseguimos fazer o fantominho, cara! Olha isso, galera, um dia e outro... Ah, mano, você tá doido! Conseguimos fazer o fantominho, galera! Você tá doido, cara! Mano, só dava 8 horas, 8 horas, 8 horas, quero Two Rocks. Eu já tentei uns 30 Two Rocks, galera. Agora, eu consegui o fantominho, consegui fazer o fantominho. Olha isso, galera, um dia e 11 horas e 5 horas... Ah, mano! Deixa o like, galera, deixa o like e comenta. Aí sim, Belpino, conseguiu fazer o fantominho! Boa, boa, boa! Olha isso, galera! A criação vai durar um dia e o...